Gente, começando mais um novo vídeo de Tales of Arise apresentado por mim, eles sejam muito bem-vindos Peço Deus já que vos deixe o like e perca o botão de inscrição para mais detonados 100% Vamos para a fenda do abismo Vamos lá Olha só a neve Vamos combater aquele inimigo O filme é mais ótimo Mas... Mas aqui a fenda é chamada de Feliz Arrida Eu acho parecido com um tábua de Feliz Arrida O filme é o filme 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 O que é isso? Nós somos mais fortes juntos do que nos separamos. Nós somos mais fortes juntos. 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 Nós somos fortes juntos. Nós somos mais fortes juntos. Nós somos mais fortes juntos. Nós somos mais fortes juntos. Nós somos fortes juntos. Nós somos fortes juntos. Nós somos fortes juntos. Nós somos mais fortes juntos. Nós somos 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 fortes juntos. Noguete! Astrão energética! Não há mais! Descubra! Come on! Here I come! Rádio e Drone! Mirage! Tudem! Isso pode ser útil. Vou colocar aqui. Vamos problemas. Trope-se em 2� aqui seguidas, na esquerda então! I para fazer aqui foi bairar pra isso! a Express. Vira a luz de aqui. Voz no arrependimento! Retira a velocidade. A CIDADE NO BRASIL No complaints from me A CIDADE NO BRASIL 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 Frio! Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Não por nada, mas há alguma maneira de dizer se essas coisas têm chave em eles ou não? Magick não é uma ferramenta para achar os trinkets Vamos, a luta deve ajudar a me enxergar também Eles parecem bem, certo? Eu acho que a cor é diferente Deve ser ligado para os elementos de alguma forma Você está esperando que você fique em um lugar Tiremos Não é uma ferramenta Não é uma ferramenta Não é uma ferramenta Não é uma ferramenta Que bom Isso é um problema Você tem que irá Você tem que irá Você tem que irá Eu vou usar A ferramenta Eu vou usar Eu vou usar Você tem que irá O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL I'll cover you! We're over! Ready! No escape! No escape! No escape! No escape! Here I go! Thunderdust! Radiance! Clear! Astral Energy! Bulldog! Go! Pegando o Kachumba! Era o Kachumba! Chave de entusiasmo! I feel... Sprightlier than before! Quase 76! Olha mano! Vamos encher esse nível aqui! 76! Ah! Não vai dar tempo! Vai acabar! Vai acabar! Chegaração aqui! Vamos voltar aqui para encerrar o vídeo! Eu quero voltar aqui para Tis Chilling! Vamos aqui na instalagem! Olha a vendedora! Ela é a melhor vendedora do jogo! Eu acho! Não dá! Não dá! Não dá! Que dá! Mas tá só faltando um! Tá só faltando! E aqui tem um sangue de dragão, mas... Você tem um e aqui escama de dragão Aqui está presa de presa escaldante Vamos checar aqui o equipamento aqui como ele lembrou Vamos voltar aqui para a estrada Vamos descansar Vamos ver o que você quer saber Boa noite, todos Dias como este são perfeitos para se encarar com um bom livro Sim, diga-me sobre ele O que você fazia com um livro? Ei, as fotos podem ensinar um cara muito O que você quer ver? Esse lugar é bem curto Obrigado por assistir, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.